Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Toledo do site rodrigostoledo.com, hoje eu estou aqui com o Alexandre do Social Week e a gente vai apresentar o Samsung Galaxy K1 que a gente recebeu para testar. Isso, não é um aparelho novo, não é o lançamento, mas é um aparelho que, vamos dizer que é um aparelho curioso, que ele oscila entre um smartphone e uma câmera de entrada, até um pouquinho superior a uma câmera de entrada, porque tem um zoom bem razoável, de 10, é isso mesmo? É isso, 10, então é uma capacidade de lente ali interessante. Ainda tem 20.7 megapixels com 2 megapixels de frontal e 20.7 de câmera traseira. A bateria tem 2.430 mAh, o aparelho tem uma memória de 2 GB, memória RAM, a tela, ela é uma tela de 4.8, é uma tela razoável, um tamanho bem legal, né? E o processador é curioso, né? O processador é um hexa-core composto por dois processadores, na verdade, né? Um dual-core de 1.7 e um quad-core de 1.3. Muito bom, muito bom. E ele é 4G, né? Isso é interessante também, né? Sim, é bem legal. Para mim, aqui, sem abrir a caixa, tá? Para mim, a única coisa que eu gostaria de ver com um pouco mais de capacidade é a memória interna de 8 GB. 8 GB hoje em dia é um pouco apertado, só que como tem, você pode colocar um cartão de memória, então você acaba meio que resolvendo, consegue se virar um pouquinho melhor, né? Bom, tá aqui o aparelho, abrindo a caixa, né? O que você achou dele? É um pouquinho pesado, né? Tem 200 gramas comparado com os atuais. Ele é um pouco pesado, ele não é um aparelho fino. Vamos pegar aqui um Nexus, né? Dá aqui na mão. Vamos pegar um Nexus. Olha, você vê que ele é bem gorducho. Tem mais, o que mais você tem aqui? Vamos ver um com o Z3 da Sony. Com o Z3. O Z3 é bem fino, né? O Z3 também... Exato, é sacanagem, né? É sacanagem. Mas dá para ver que ele é um pouco mais gorducho, mas não é tão grande, né? Colocando aqui ao lado do Z3, você vê que ele é até um pouquinho menor, né? Bom, apesar de ser um pouquinho pesado, eu vejo duas vantagens, no mínimo, né? Duas vantagens bem grandes nesse aparelho. Primeiro, o flash, que não é um flash LED, é um flash de câmera mesmo, né? Exato. E a lente. Você tem uma lente, você tem um zoom ótico. E assim, você acaba levando um aparelho só no bolso, mas um aparelho que vai quebrar um galho. Na verdade, não é um quebra galho. Ele vai resolver o problema de câmera, né? Então, se você for viajar, você vai levar um aparelho desse, você vai resolver o seu problema. É um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais gorducho? É, mas você vai resolver o seu problema. Você carrega um aparelho só, tá? O que mais que vem aqui na caixinha? Bom, aqui, manuais e diversos. Aqui você tem um cabinho USB. E aqui, o carregador. Curiosamente, não sei se o nosso veio sem, mas parece que não vem fone, né? Nesse aparelho. Mas também, hoje em dia, o fone passa de um para o outro, né? Acho que nem essa necessidade toda. Fica herança. Fica herança. Vamos ligar o aparelho para dar uma olhada. Ele está com Android KitKat 4.4.4. Deve, acho que... Que é bom, né? E deve ser atualizado, né? Provavelmente. Eu acho que chega lá, né? Ele teve aí o lançamento dele em junho do ano passado, né? E foi anunciado em abril. Então, ele esteve aí já uns oito meses, é isso? Se eu não errei as contas, uns oito meses de vida. O que você achou, Alexandre? Eu achei um aparelho bem interessante. Eu tinha uma curiosidade muito grande em saber como que ele era, porque é diferente. Primeira coisa que eu pensei, será que vai funcionar? Será que é legal? E me surpreendeu aí ver que ele conseguiu resolver a questão da câmera. Como você está vendo aí, que é bem fluido. É bem fluido, até mais do que o Motomax hoje, né? É, o Motomax com o Lollipop ficou menos fluido, hein? Olha lá, olha, não pisca aqui, não engasga, hein? É curioso isso. Poderia... Isso é uma coisa que a Samsung carrega já há alguns anos, é uma característica, mas eu acho que já poderia mudar, né? A presença dos botões físicos aqui. Exatamente. Eu acho que poderia já mudar, se bem que o iPhone está assim até hoje, né? E o povo não reclama, então acho que dá para sobreviver com esse detalhe. Exato. Vamos olhar a câmera, que pelo menos é o que eu acho mais curioso. A câmera, vamos ver aqui, você tem uma série de modos, isso que é interessante, seguindo até um pouco a linha, né, dos E3, né, dos aparelhos da Sony. Isso. Você tem um modo automático, mas você tem também um modo... Espera aí que eu saí. Opa, aqui. Um modo Pro, um modo de programa, um que embeleza o rosto, um panorama, um tour virtual, HDR, noturno. Então você tem... Tem umas opções legais. Você tem umas opções bacanas, né? Sem precisar conhecer muito de fotografia, você consegue tirar umas fotos bem legais. Vamos tentar mostrar agora um pouco do zoom, como é que... Que é o grande diferencial desse aparelho. Eu não sei se vai dar para enxergar aqui, olha. Mas é realmente muito bacana, olha. Exato. Até 10 vezes o zoom ótico, né? Depois entra no digital, mas eu não estou vendo perda aqui, pelo menos na tela, olha. E aqui vamos voltar só para... Antes de voltar. Olha o tamanho da lente. Olha isso, hein? Olha isso. Opa. Opa. Escapou um flash e tudo. Mas é bem legal, hein? É bem legal, cara. Então agora vamos tentar voltar aqui. Até aqui é o ótico, né? Até 10. Um pouquinho mais. Até 10. Até aqui, olha. Vamos lá. O que já é bastante, olha. Eu vou voltar só para vocês terem uma ideia. Olha a distância. Então realmente é um negócio que faz a diferença. Ele faz a diferença. Todo mundo gosta de zoom. Eu, pelo menos, eu adoro tirar foto com zoom. Eu acho bem legal. Então, para mim, é um negócio que faz a diferença e até motiva a compra. Não sei para você, Alexandre, mas para mim é... Sem dúvida. O aparelho resolveu muito essa questão do zoom de uma forma confortável. Ele não é tão grande quanto poderia ser. Imaginando que você tenha uma lente de 10 vezes, né? 10 óptico e 20. Com o digital. É um belo aparelho. Um belo aparelho, assim, não atrapalha no bolso tanto quanto eu imaginava. E para mim, a grande vantagem é você poder levar um único aparelho. Então, para quem vai viajar, principalmente, eu acho que é uma excelente opção. Exatamente. É isso, então. Bacana. Esse é o Samsung Galaxy K1. E a gente se vê no próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau.